Você já imaginou uma pílula que combate o envelhecimento, trata a má circulação e ainda protege o seu coração? Hoje a gente vai falar do piquinogenol, que alguns até chamam de pílula da juventude. Fique com a gente para descobrir como que isso é possível. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com má circulação a entenderem o seu problema, ficarem confiantes e tratarem. Então o nosso canal aqui, apesar de eu falar sobre cirurgia vascular, tem vários outros médicos, outros especialistas falando sobre outras áreas também. Nós temos quase todos os dias aqui no canal um vídeo novo para a sua saúde, para a saúde da sua família. Então vamos naquela corrente do bem, pega esse vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você quer muito bem. Então vamos falar sobre o piquinogenol. O piquinogenol no medicamento comercial tem o nome Flebon, mas ele pode ser feito por farmácia de manipulação. A substância piquinogenol é um extrato padronizado do pinus pinaster, que é o pinheiro marítimo francês. É um medicamento que, apesar de não necessitar de receita para ser comprado, eu sugiro que seja indicado por um médico após avaliação e identificação de um problema vascular. Não saia comprando e tomando, apesar de ser seguro, ter uma toxicidade baixa. Você pode ter alergia a algum produto e o pior de tudo poderia ter um diagnóstico errado e está tratando alguma coisa errada. Então é muito importante ter essa avaliação médica para boa indicação. E além disso, ele pode interagir com outros medicamentos. Ele tem um efeito antiagregante plaquetário. E se você estiver tomando algum outro medicamento com efeito antiagregante ou anticoagulante, você pode aumentar o seu risco de sangramento. Então é muito importante fazer essa avaliação. Então qual é o princípio do pinus pinaster? O pinus pinaster, ele é um antioxidante. Ele combate os radicais livres, que eu falo bastante aqui no canal. Os radicais livres são a excreta das células no momento em que ela está produzindo energia, que o motor está funcionando. É como se fosse a poluição da célula. E esses radicais livres, eles causam o envelhecimento. Eles vão destruindo e causando danos celulares. Se a gente tem antioxidante que inibe isso, a gente vai ter um processo de anti-envelhecimento. Esses radicais livres, eles são muito reativos, eles interagem com tudo a seu caminho, tudo que eles vão encontrando, encostando, eles vão reagindo, causando também uma degradação do colágeno, que é o que leva à aparência de envelhecimento. E o pinus pinaster faz então essa antioxidação, nesse caso também diminuindo a degradação do colágeno. Existem várias substâncias antioxidantes por aí, e é na alimentação que a gente acaba colocando para dentro muitas delas. Por exemplo, a vitamina C, todo mundo conhece, é uma substância antioxidante, mas o piquinogenol é em torno de 20 vezes mais potente do que a vitamina C. E ela funciona atuando no nosso corpo, produzindo mais substâncias e enzimas antioxidantes. Agora, o que tem a ver a má circulação com o estresse oxidativo? Tem vários trabalhos que mostraram a seguinte correlação. Então, quem tem a insuficiência venosa, insuficiência venosa, varizes, é aquele sangue retido em membros inferiores. Agora, qual a relação do estresse oxidativo com a insuficiência venosa crônica, com as varizes, com a doença venosa, com a estase venosa? Quem tem problema nas veias, vai ter uma dificuldade de fazer o retorno venoso, de albombear o sangue e levar o sangue de volta para o coração. Isso pode ser uma questão por causa das válvulas venosas, ou pode ser uma questão da musculatura que não está bombeando. Mas o que está provado é o seguinte, que quando tem essa estase venosa, quando o sangue fica retido em membros inferiores, há um aumento dos radicais livres, há um aumento desse estresse oxidativo nessa região. E o contrário acontece quando tem o uso da meia elástica. Então, ao melhorar o retorno venoso com o uso da meia elástica, tem uma diminuição dessas espécies reativas de oxigênio. Então, há uma correlação bem nítida entre a insuficiência venosa, o problema venoso e o estresse oxidativo. E é bem aí que o piquinogenol vai atuar. E dessa mesma forma, ele pode diminuir o inchaço nas pernas e prevenir doenças cardiovasculares. Então, ele é um medicamento natural, rico em polifenóis, rico em flavonoides, que tem, então, um efeito antioxidante e anti-inflamatório. Ele foi descoberto lá na década de 50, mas ele já era conhecido há muito mais tempo por navegantes daquela região. Então, o Pinus pinaster, ele nasce na costa da França, numa região muito inóspita, uma região muito fria. É uma região em que a planta tem que produzir algo para se proteger. E isso que ela produz acaba sendo o que é retirado nesse extrato do Pinus pinaster. Agora, a lista de benefícios é enorme. Assim como todos os antioxidantes. Tem trabalhos mostrando o impacto em exercício físico, melhorando a performance em exercício físico. Tem trabalho focado na prevenção da síndrome metabólica, que aí vem a obesidade, hipertensão, diabetes, todas essas doenças somadas. Tem trabalho também estudando a função cognitiva. Então, tem trabalho com crianças, tem trabalho com idosos. Em crianças, tem trabalho associando a melhora do transtorno déficit de atenção em crianças utilizando o piquinogenol. Em idosos, também tem um efeito positivo, melhorando tanto o brain fog, quanto protegendo do beta-amiloide. Tem um efeito também de diminuir a produção de citoquinas inflamatórias, mas também da liberação, diminui a liberação de estamina pelos mastócitos. Tem trabalho mostrando a diminuição da dor da cólica menstrual, possivelmente por atuação do ácido fenólico no músculo liso. E além de tudo isso, ainda tem um efeito na pele, principalmente naqueles que possuem melasma e têm essa deposição de pigmento. O piquinogenol mostra uma melhora dessas manchas no tônus da pele. Então, tem um efeito de melhorar essa pele. Esse efeito vem de brinde quando a gente está tratando algum problema vascular. Além de melhorar, deixar mais fácil o controle do colesterol para aqueles que têm um aumento do colesterol ruim, do LDL, é uma diminuição do HDL, que é o colesterol bom. Agora, como que ele vai atuar nessas manchas na pele? Ele vai inibir uma enzima que é a tirosinase, que ela é responsável por depositar a melanina, que é o pigmento na pele. Então, ao inibir essa enzima, acaba diminuindo a formação de manchas. Além de, como eu já disse, melhorar o colágeno e diminuir a sensibilidade à luz solar. Agora que eu falei de todos esses benefícios não relacionados à circulação, eu preciso falar do efeito do piquinogenol na nossa circulação, tanto nas artérias, veias, linfático, onde que ele vai atuar e como que ele pode ajudar. Então, assim como todos os antioxidantes antiinflamatórios, ele pode, teoricamente, inibir a formação da placa aterosclerótica. A placa aterosclerótica é a doença da placa de gordura nas artérias, que pode entupir. E a origem dessas placas inicial é a inflamação da parede, a inflamação do endotélio vascular. Então, os antioxidantes, inclusive o piquinogenol, pode ter um efeito nesse início, impedindo a progressão ou diminuindo a velocidade de progressão dessa doença. Auxilia também no controle do açúcar no sangue. Então, para aquelas pessoas que têm a glicemia elevada, têm diabetes, isso causa o dano na parede vascular. E se o piquinogenol diminui ou facilita esse controle, vai diminuir também o impacto disso na circulação. Agora, uma outra coisa que ele causa é a vasodilatação induzida pelo endotélio. Então, como ele protege o endotélio, o óxido nítrico vai aumentar a vasodilatação, que é o aumento do calibre dos vasos, melhorando a circulação distal. Uma outra coisa que ele faz é diminuir a agregação plaquetária, principalmente pelo tromboxano B, que é produzido por aquelas pessoas que fumam. Então, ele vai diminuir a formação de trombos, a formação de coágulos. Atuando no tromboxano B. E isso pode ser considerado um efeito antitrombótico, um efeito antiagregante plaquetário. De forma que ele melhora também a função endotelial, como eu já disse, e a microcirculação. E otimizando essa permeabilidade capilar, ele pode diminuir o inchaço. O inchaço, principalmente em membros inferiores. Na bula do medicamento, está escrito que ele previne a síndrome da classe econômica. Bom, em primeiro lugar, preciso falar que não existe uma doença definida como síndrome da classe econômica. Mas o que eles estão querendo falar é que diminui aquele inchaço em viagens. E isso é muito relativo à permeabilidade capilar, que é o que ele atua. Mas uma coisa que é muito importante falar é que ele não vai regredir o dano na parede vascular. De forma que as varizes que já existem, as varizes que estão lá, vão continuar lá. Ele não vai regredir, não vai fazer veia desaparecer, não vai fazer vazinho desaparecer. Agora, o que ele pode sim fazer é melhorar os sintomas decorrente desse dano venoso. E ele é tão eficaz nisso que ele consegue ajudar também no tratamento das úlceras venosas, que é a fase mais avançada, mais grave da insuficiência venosa crônica. Então, com aquelas feridas, com aquelas úlceras abertas, o piquinogenol pode ter um efeito. Agora, ele sozinho não vai fechar nada. Apesar de todos esses benefícios, o piquinogenol tem sim efeitos colaterais. São poucos, mas pode apresentar. Então, pode ter dor de cabeça, pode ter dor abdominal, pode ter tontura. Além disso, pode estar associado com a formação de aftas, de feridas na boca. É um medicamento que não pode ser usado tanto por crianças, como por gestantes, por mulheres que estão amamentando, mas porque não tem nenhuma evidência científica da sua segurança. Mas quando a gente fala assim de um medicamento, fala tão bem de um medicamento, pode ficar pensando, ah, então esse medicamento é perfeito para mim, é um medicamento que vai resolver todos os meus problemas. Mas, na verdade, o efeito dele, que é um efeito antioxidante, a gente pode buscar de outras formas também. A gente precisa fazer pelo menos o básico, que é a boa alimentação. A gente acaba colocando para dentro, na ingestão, com comida, muitos antioxidantes. Agora, se você está comendo errado, hambúrguer todo dia, pizza todo dia, não vai ter antioxidante nenhum. Tem que comer saudável. Eu falo bastante aqui da dieta anti-inflamatória. Eu tenho vídeo falando dos alimentos mais antioxidantes. Tenho certeza que está comendo alimentos que têm as vitaminas necessárias. Vitamina E, por exemplo, é muito antioxidante. Vitamina C também é. Pode ser menos do que o piquinogenol, mas na hora que você faz um prato saudável, você vai ter várias origens aí diferentes de antioxidantes. Você não precisa recorrer a um medicamento. É necessário, sim, a mudança de hábito de vida, a mudança alimentar, de forma que você obtenha isso de uma forma mais natural. Agora, a dose do piquinogenol varia bastante, mas fica em torno de 150mg por dia. 50mg a cada três vezes ao dia, a cada oito horas, tomar um comprimido de 50mg. Mas como isso pode ser feito? Tanto com medicamento de farmácia, como medicamento formulado em farmácia de manipulação, isso pode variar de caso a caso e, por isso, tem que ser indicado pelo seu médico, identificando as outras comorbidades e as possíveis interações com outros medicamentos. Agora que desvendamos os mistérios sobre o piquinogenol, você pode estar se perguntando se ele é a solução milagrosa para todos os seus problemas. E a verdade, como você percebeu, é muito mais complexa e fascinante do que isso. Convido você a continuar essa jornada de descoberta conosco, explorando mais ainda a saúde e a ciência atrás do bem-estar. Inscreva-se no nosso canal, junte-se a nós nessa aventura e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí